Os Estados Unidos, que observam o conflito à distância, calculam que estes 18 meses de conflito deixaram quase meio milhão de vítimas só entre os militares dos dois lados. Olhar o saldo da guerra por meio de um ator que está fora do campo de batalha minimiza o risco dos números estarem maquiados, afinal, a propaganda é um elemento de persuasão. O Alto Comando Militar Americano divulgou este mês que a Rússia perdeu 120 mil soldados e teve outros 180 mil feridos, enquanto a Ucrânia registrou a morte de 70 mil militares e afastou outros 120 mil das trincheiras. Considerando que as Forças Armadas a Serviço de Moscou têm 1 milhão e 300 mil pessoas uniformizadas contra 500 mil combatentes da Ucrânia, as perdas anotadas pelo Kremlin são muito mais profundas. Em meio ao fogo cruzado, a população. O Alto Comissariado da ONU para os Direitos Humanos contabilizou a morte de 9 mil e 500 civis. O número de feridos passa dos 17 mil. Outra cifra alarmante é a quantidade de refugiados, 8 milhões, desde aqueles que conseguiram atravessar a fronteira ou simplesmente se mudaram para outra cidade ucraniana para fugir da guerra. O brasileiro Alex Silva havia se mudado para a Ucrânia antes da guerra explodir. Casado com uma ucraniana e com treinamento militar, decidiu ir para o fronte. Em entrevista exclusiva, ele conta as atrocidades que presenciou e aposta na vitória do povo que foi atacado. Eu vi com os meus olhos o que aconteceu aqui no fronte de guerra. Eu vi da varanda do meu apartamento a fumaça das metralhadoras russa no meio da floresta perto da minha casa. Eu vi mísseis caindo próximo da minha casa. As janelas do prédio onde eu moro, que é um prédio alto, tem mais de 20 andares o prédio, foram todas destruídas por um foguete que caiu muito próximo aqui, inclusive. Drones que estão caindo agora próximo aqui também. Ou seja, eu vi tudo isso acontecer. Se não foi com uma pessoa que me contou. Eu vi pessoas mortas que foram torturadas pelos russos. Eu fiz parte de operação especial ali, principalmente no começo da guerra. Então, eu vi exatamente o que aconteceu. Os caras entraram na cidade. Eles roubaram muitas coisas. Roubaram as casas das pessoas. Os ucranianos, o povo é duro, o povo é casca grossa. O povo aqui, falar pra você, que povo patriota, casca grossa. Se a Rússia parar de lutar, a guerra acaba. Se a Ucrânia parar de lutar, a Ucrânia acaba. Acaba o país. Simplesmente isso. O país deixa de existir. Então, as famílias aqui, elas concordam em fazer muitas vezes o sacrifício, mas é doloroso, cara. É doloroso pros pais, doloroso pras esposas, pras mães, entende? Pros filhos. Muitas vezes ficam sem ver os pais aí durante meses. Então, realmente é uma situação muito complicada. Mas eu tenho certeza que a vitória está próxima. Enquanto mais recentemente a Ucrânia encontrou formas de atingir construções do outro lado da fronteira, a Rússia, desde fevereiro de 2022, quando iniciou a invasão, dispara bombardeios contra alvos estratégicos. A última estimativa publicada pelo Banco Mundial é de março deste ano e fala em mais de 400 bilhões de dólares e 10 anos para reconstruir o país. Mais de um terço da infraestrutura ucraniana foi reduzida a escombros. Os portos que não foram dominados pelos russos não são mais capazes de abastecer grãos e combustível, as duas principais commodities que a Ucrânia produz. Não sobrou quase nada de Mariupol, distrito industrial às margens do Mar de Azov, e que contribuía fortemente para o PIB do país. Mesmo com duras sanções impostas pelos Estados Unidos e a União Europeia, Moscou sobrevive economicamente graças ao estreitamento das relações comerciais com a China. Cereais, gás e petróleo, que antes chegavam em enormes quantidades à União Europeia, passaram a abastecer o ambicioso projeto chinês de se tornar a maior potência do mundo no século XXI. Direto da capital Moscou, o enviado especial Luca Bassani conta como as restrições impostas por Washington e a União Europeia afetam mais a vida do russo da classe média do que a cúpula do poder. E durante esse um ano e meio de guerra, nós vemos que muito mudou no cenário político interno aqui na Rússia, principalmente as decisões tomadas aqui no Kremlin. Nós vemos que o presidente Putin tem repensado o papel do país perante as diversas nações do mundo, principalmente considerando o isolamento econômico que a Rússia sofreu durante os primeiros meses da guerra e também, obviamente, com todas as sanções econômicas aplicadas pelos Estados Unidos e pelo Ocidente, tentando reforçar, obviamente, todos os seus laços com os diversos países do mundo que não estão necessariamente automaticamente alinhados com as potências ocidentais, principalmente valorizando o seu papel dentro dos BRICS. Apesar de todas essas estratégias, nós vemos que a perda dentro da moeda russa, o Rússia, ela é significativa. Durante esse ano de 2023, quase 30% de perda perante o dólar americano. Todavia, aquilo que pude observar ao longo desses dias, através de importantes regiões do país, é que a situação russa está um pouco melhor do que muitos acreditavam, com restaurantes lotados, aeroportos lotados, museus também funcionando de forma normal, apesar dos corriqueiros ataques com drones que fazem com que a Praça Vermelha, assim como o dia de hoje, estejam fechadas. Além de estar sobrevivendo aos embargos do Ocidente, a Rússia mantém a rotina de convocar reservistas e reagrupar batalhões para o que parece ser uma nova ofensiva. Recentes paradas militares em Moscou lembraram ao mundo o arsenal à disposição de Putin, que inclui mísseis de destruição em massa. No campo de batalha, a Agência Internacional de Energia Atômica, subordinada à ONU, alerta para o avanço das tropas em Zaporizhia, onde fica a maior usina nuclear da Europa. Zelensky passou os últimos meses falando na maior contra-ofensiva desde o início da guerra. Diante das contínuas ameaças dos dois lados, não há perspectiva para a paz. Não, pelo menos, por enquanto. Quando a gente fala de avanço de guerra, a gente tem que olhar para um mapa. Está aqui uma imagem que eu acho que todo mundo que acompanha esse tema está cansado de ver. Essa meia-lua tomada pelos russos em território ucraniano, incluindo a Crimeia, que já é uma velha conhecida aí da disputa territorial entre os dois países. Aproveito a presença do Kawaguchi aqui ainda, para a gente olhar o que deve ser um novo ponto nevrálgico dessa guerra. Kawaguchi, essa imagem aqui, ela me chama a atenção, porque tem talvez centenas de pequenos pontos que foram identificados como fortificações de solo dos russos dentro do território ucraniano. Explica para a gente. Isso aqui é o que se chama, nos termos militares, de defesa em profundidade. Então, os russos fazem essa primeira linha de defesa, que são esses triângulos. Aí, se eles começam a perder, eles caem para a segunda linha. Se eles começam a perder, eles caem para a terceira linha. E eles têm isso até aqui embaixo. Aqui é o principal ponto de contra-ataque ucraniano. O que aconteceu? Eles já passaram pela primeira linha de defesa. Eles tiraram as linhas que ficavam aqui. Isso é chamado, em termos militares, de cabeça de ponte. Então, eles avançam aqui, depois eles têm que alargar esse território, para não serem atacados pelos lados. E depois vão atacando para a segunda. E aí, eles têm que chegar ainda para a terceira. E depois, chegar, tem mais uma quarta linha aqui embaixo. Se você puder voltar no mapa anterior, ele é muito importante, porque esse aqui é o principal ataque dos ucranianos. É exatamente nessa direção aqui, na cidade de Robotini. Então, o que eles querem? Eles querem serrar ao meio o território que foi tomado pelos russos. Aqui, a cidade de Melitopol fica aqui. Eles querem descer dessa região aqui, que é o Oblast de Zaporizhia, Zaporizhia, para chegar em Melitopol. E aí, eles conseguem cortar toda essa região, inclusive a Crimeia, fica na mão dos ucranianos. Aí, depois, é só uma questão de empurrar esses para cá. Essa é a estratégia dos ucranianos. Vamos ver se dá certo, né? Aqui... Exatamente. Queria chamar a atenção para Zaporizhia. A gente falou na reportagem, por que é tão importante e tão perigosa? A capital de Zaporizhia fica um pouco aqui para cima e a usina fica nessa direção. Capital aqui, usina aqui. Perfeito. Aqui, por exemplo, é a cidade de Kamiansk, aqui onde está esse azulzinho. Quando eu estava exatamente aqui, não, vermelhinho, perdão, ainda está na mão dos russos. Quando eu estava fazendo a cobertura pela Jovem Pan, eu estava tentando chegar nessa cidade, aqui onde estão essas fortificações. E a gente, com o carro identificado de imprensa, os russos bombardearam o carro que estava eu e outros jornalistas internacionais. Exatamente nessa região aqui, ela já era quente em abril do ano passado. Por quê? Porque se os ucranianos conseguem descer por essa área, vai ficar muito difícil para os russos se defenderem aqui. O que significa um, talvez pouco provável, mas não impossível, ataque à usina nuclear de Zaporizhia? É, tem a principal vulnerabilidade, é que a usina de Zaporizhia, ela é refrigerada com água. Então, tem certas bombas que bombeiam água para dentro dos reatores e das piscinas de material nuclear usado. Se essas bombas param de funcionar, aí você pode ter um superaquecimento e uma nuvem nuclear. Ou seja, pode haver ou não uma explosão dos reatores, mas muita radiação vai vazar e toda essa região aqui pode ser contaminada. Mas nem Rússia, nem Ucrânia querem que isso aconteça, porque você vai ter aí um problema gigantesco para, tanto com a população, os dois lados querem ficar com essa região, então ninguém quer um vazamento nuclear. E um vazamento nuclear não impede tropas de avançarem. Tem tropas que usam trajes e blindagem antinuclear. Então, eles podem avançar mesmo em meio a uma área atingida por radiação. Então, não para tropa. Então, ninguém quer que a usina exploda. Porque só a população civil, e não só a população civil daqui, mas de diversas outras partes da Europa, porque o vento pode levar essa nuvem radioativa para muitos outros lugares e muitas pessoas podem morrer.